Fala galera que assiste meu canal, estamos aqui em algum lugar do Ceará Uma Sobral, para quem não conhece, é uma das cidades mais bonitas do Ceará E uma das cidades mais internacionais e mais quentes também Mas o fato é que eu quero conversar com vocês sobre algo que eu acho que é Simplesmente uma das coisas mais importantes para o sucesso do seu trabalho como fotógrafo Que é saber fazer a curadoria do seu trabalho Então eu vou estacionar esse carro para a gente conversar um pouco melhor sobre isso, tá certo? Vamos nessa! E aí galera, então, a última vez que eu gravei no sertão, vocês lembram né? Estava seco pra caramba, né? Que eu fiz até aquela introdução baseada em 2001, a de ser no espaço A melhor parte de gravar aqui no meio do sertão é porque ninguém vai me olhar aqui Então eu não vou ficar tímido, eu vou conseguir conversar com vocês bem mais facilmente Por mais que não pareça, gravar em público ainda é muito difícil para mim, né? Não sei se vocês têm impressão, mas eu acho isso aqui muito legal Tô vontade de fazer um ensaio no sertão, né? Com esses mandacarô, pedras e tal Acho que é um ambiente bem bacana Principalmente agora nem tanto, porque tem muito verde Eu acho que na época da seca fica mais bonito ainda, onde fica tudo meio amarelinho Fica algo diferente, né? Do que a gente está acostumado Eu acho bem bacana também Deixa eu tentar fazer algo cinemático aqui com esses mandacarôs Acho que é mandacarô, né? Que chama esse nome desses espinhos? Enfim, vamos ver Tem algum sertanejo de plantão que consegue identificar que planta é essa daqui Será que serve para comer isso? Acho que não, hein? Como fotógrafo a gente tem a possibilidade de elevar o nível do nosso trabalho Levar o nosso trabalho para um novo patamar Como também nós temos a possibilidade de auto-sabotar tudo o que a gente está fazendo Através de uma curadoria rara Então se você não tiver o senso crítico necessário para escolher exatamente aquelas fotos Aquelas imagens que definem quem você é como fotógrafo Que definem o seu público-alvo fielmente Você não vai ter sucesso no seu mercado, né? Você vai acabar atirando para todos os lados e não vai acertar em nada Muita gente me pergunta, por exemplo, assim Arthur, como é que tu consegue esses trabalhos internacionais? E como é que tu consegue o tipo de cliente que tu atrai? Na verdade é simplesmente a curadoria Eu só mostro aquilo que eu acho que vai fazer com que eu tenha algum retorno depois Baseado na minha experiência, baseado no que eu acredito dentro da fotografia, né? Eu não mostro todos os meus trabalhos definitivamente Eu faço todos com muito carinho, com o maior cuidado do mundo Entrego para os meus clientes Eles ficam felizes com o resultado que eu trago para eles Com relação às minhas fotografias É que está quente para caramba É um calor danado, eu estou suando muito Mas o fato é que não é porque eles gostaram E porque eu acho que ficou bonito que eu vou mostrar para todos, né? Curadoria é você ter a capacidade, o bom senso Na hora de decidir aquilo que você vai mostrar para o mundo Aquilo que você vai entregar para o seu cliente Ou seja, começa desde na hora que você está clicando Você tem que fazer a curadoria do momento do clique, né? Será que vale a pena mesmo eu apertar o botão agora A hora de disparar e fazer essa foto Será que ela vai valer realmente a pena? Então você não vai apertar e simplesmente sair disparando Tirando foto atrás de foto Só porque você acha que tem que ter Encher o cartão e ter 4 mil fotos Para depois ter o que escolher Isso não vai dar certo Escolha melhor desde a captura Depois quando você levar essas fotos para o seu computador Lá para o Photo Mechanic Que no caso é o programa que eu utilizo para escolher das fotos Você vai ter a possibilidade de escolher também De novamente fazer uma nova curadoria E escolha as melhores fotos Somente as melhores fotos para editar Durante a edição também você vai ter a possibilidade De continuar escolhendo De decidir quais fotos você vai manter ali Durante a edição também E uma vez que essas fotos estão editadas Você vai definir quais fotos você vai publicar Nas suas redes sociais Quais fotos você vai colocar no seu portfólio De repente vai fazer um álbum impresso Ou vai colocar em redes sociais Enviar para concursos Enfim, qualquer coisa Você vai ter que ter um ótimo bom senso De escolher somente o Supra Sum Somente as melhores fotos Aquelas que definem quem você é como fotógrafo Que se você não fizer isso Você vai acabar atraindo clientes errado Espantando os clientes bons Que você poderia ter Se você fizesse uma curadoria melhor Enfim, não vale a pena E aí se você está me perguntando já Me dá uma dica de como fazer Uma melhor curadoria do meu trabalho Bem, quando eu for publicar uma foto Nas minhas redes sociais São vários os fatores que eu observo O primeiro deles na verdade É a qualidade técnica da imagem Se a imagem está perfeita tecnicamente Outro detalhe muito importante também É a questão da conexão Se o casal está conectado entre si Às vezes eu vejo fotos da saída Da noiva, por exemplo Que a noiva vem do casamento Quando termina a cerimônia Durante a saída É um momento que geralmente Dá muitas fotos legais Aí o noivo vem com muita emoção Um sorrisão no rosto E a noiva vem com a energia mais baixa Ou seja, não existe uma conexão ali Uma equalização das reações deles Então isso já vai fazer com que Eu não publique aquela foto Porque eu acho que os dois Não vão passar a mesma emoção Eu observo muito a questão das mãos também A mão, o posicionamento das mãos Conta muito Porque as pessoas olham geralmente Quando elas estão apreciando uma foto E os olhares Onde eles estão conectados Se os olhares estão na direção correta Como agora, por exemplo Eu estou olhando aqui Dentro dos olhos de vocês Então eu preciso dessa conexão No olhar Para que a foto passe a mensagem Que eu quero que ela passe Então eu olho todos esses fatores Eu olho a minha edição Se ela está combinando Com as outras fotos Que eu já tenho publicado Se está tudo bonitinho São vários fatores Que eu acho que vocês já sabem Mais ou menos quais são Como fotógrafos Essa era a mensagem de hoje Um abraço Eu vou voltar para o carro Correndo Porque aqui está quente para caramba E eu preciso ir embora Para sobrar Porque aqui está primeiro Um abraço E aí E aí Para então